Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como adicionar o Lombok ao Eclipse e também ao projeto. Você precisa fazer essas duas coisas. Antes de iniciar a videoaula, eu quero que você se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário, ok? Na aula passada, nós baixamos o Lombok, ok? Vamos primeiro adicionar o Lombok ao Eclipse. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Tá, como que eu vou saber se eu tenho o Lombok instalado? Você vem aqui em Help, About Eclipse e desce lá embaixo. Descer para baixo ficou meio estranho o que eu falei, né? Então você desce a barra de rolagem, ok? Tá, aqui embaixo não tem nada escrito. O último texto é Apache.org, ok. Eu vou fechar o Eclipse, tá? Porque não é bom instalar com ele aberto. Já tive problemas, ok? O que eu vou fazer? Eu vou dar dois cliques no Lombok.jar, ok? Aí ele vai tentar localizar o seu Eclipse. Tem vezes que ele acha, tem vezes que não. No meu caso, ele achou. Por quê? Porque eu usei o Eclipse instalado, o instalador. Sempre que você usa o instalador, ele acha. Agora, se você usar o Eclipse compactado, geralmente ele não acha. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar no botão, Specify Location e achar o Eclipse. Por exemplo, na minha máquina está C2. C2.usuários.srdel.eclipse.jee2020.03.eclipse. Você tem que achar esse arquivo aqui para ele e dar select, ok? Eu vou dar cancel porque ele já achou no caso meu. Mas vocês têm que localizar se ele não achar. Feito isso, é só você dar install. Da install, ele fala que o Lombok foi adicionado com sucesso do kit para fechar. Tá. Como que eu sei se deu certo? Abro o Eclipse de novo, ok? E vá novamente no Help About, ok? Lá você vai verificar que vai estar agora um texto falando que o Lombok foi integrado ao Eclipse, ok? Então, vou pegar aqui. Help About, ok? Aqui, o Lombok foi agora integrado ao Eclipse, ok? Tá. Mas além de integrar o Eclipse, eu preciso adicionar o Lombok nos projetos, ok? Tem que lembrar disso. No Eclipse, você só vai fazer uma vez. Agora, no projeto, tem que fazer uma vez por projeto que você queira usar o Lombok. Para você adicionar o Lombok ao projeto, a gente vai usar o site MVN Repository lá, para a gente achar a dependência. Se bem que em algum local aqui, eu não lembro agora, no site do Lombok, ele fala qual que é a dependência certinha aqui. Não vou lembrar agora de cabeça onde está, ok? Mas em algum lugar, ele fala que é o mesmo que eu vou pegar aqui. Então, eu vou digitar Lombok. Aqui, projeto Lombok, esse primeiro. Vou pegar a versão 1.18.12. E vou pegar essa dependência aqui, ó. Vou pegar essa dependência aqui, ok? E vou agora abrir o meu POM. Vou abrir o meu POM e adicionar o Lombok, ok? Vou adicionar o Lombok, certo? Aqui. Pode ser em qualquer lugar, desde que seja dentro do Dependências. Só uma diferença importante. O escopo dele é Provided. O que é o escopo Provided? O Provided significa quando você já tem alguma coisa instalada e ele pega, digamos, do próprio Eclipse. Então, por isso que a gente teve que instalar o Lombok inicialmente, ok? Então, esse Provided vai ligar a sua instalação do Eclipse com o projeto. Feito isso, o seu projeto está pronto para trabalhar com Lombok. Mas isso daí vai ser um assunto na próxima aula que eu vou mostrar qual é a vantagem de usar o Lombok. Abraços, até a próxima.